Olá, apaixonados por perfumes! Tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira novamente e hoje atendendo aí essa lista de pedidos, várias pessoas pedindo para que eu possa fazer resenha de vários perfumes da minha coleção, seguindo aí essa ordem de pedidos, eu trago para vocês a resenha do perfume The Dreamer, da Casa Versace. Esse é um perfume oriental fougé, que foi lançado em 1996, ou seja, para mais de 20 anos que esse perfume tem e ele continua sendo muito querido e bastante elogiado. Mostrando aqui rapidamente a caixa, a caixa tem um tom azulado, brilhoso, tem uns pontos aqui, cintilantes, mais claros, que me remetem a um céu estrelado. Bem interessante a concepção, a ideia dessa caixa em relação ao nome The Dreamer. Aqui tem também o nome da casa, outras informações sobre o perfume. Aqui embaixo nós temos várias informações, o código de barras e logo aqui em cima o batch code do perfume. Um detalhe bem interessante nesse perfume é para que o perfume não fique solto, para que o frasco não fique balançando dentro da caixa, vem esse suporte aqui de papelão para que a gente possa colocar em cima, bem na posição da tampa, para que o perfume possa ficar bem acondicionado, bem protegido, evitando assim maiores imprevistos. Essa é a caixa, passando da caixa diretamente para o frasco. Esse é o frasco do The Dreamer, um frasco assim bem bacana, bonito. Eu vou chegar um pouquinho para atrás, para mostrar para vocês, ele me remete a uma coluna da Grécia antiga, bem bacana. Essa tampa também, aqui em cima é uma espécie de um plástico, ela é fixa, né? Que detalhe preto. Ela é fixa, então a gente pode segurar com tranquilidade. Aqui na frente é o borrifador, nós temos o símbolo da casa Versace, aqui embaixo outras informações. E na cor preta, nós temos o bet number ou bet code do perfume. Bom, gente, esse Versace The Dreamer, ele fez parte do meu top 5 de perfumes pouco comentados e também do meu top 5 de perfumes para o outono. Vou fazer o seguinte, vou deixar esses dois links na descrição desse vídeo, para que depois que vocês assistirem a resenha do The Dreamer, vocês possam passar lá e dar uma conferida, prestigiar, curtir também aqueles meus vídeos, para quem ainda não viu. Quem já viu, quer ver novamente, sinta-se à vontade, isso ajuda bastante aí na divulgação dos meus vídeos, ajuda na divulgação do canal. Se vocês puderem também estar compartilhando os vídeos com os seus amigos, vai ser bem bacana. Falando um pouco das notas, nós temos como notas de topo a lavanda, a tangerina e a sálvia. Já em relação às notas de coração, cravo, tabaco, rosa e a nota de gerânio. E como notas de fundo, abeto, fava tonka, vetiver e cedro. Vou mostrar aqui o spray para vocês. Nossa, o spray é muito bom. Distribui, assim, numa área grande o perfume. Bom, falando um pouco dessa abertura, para mim, é uma abertura forte, fresca, floral, meio amargo, bem diferente. Eu sinto que essa sálvia muito forte vem junto com essa nota de lavanda. Assim, é uma abertura forte, uma abertura diferente, mas que me agrada. Para quem quer conhecer esse perfume, não quer comprar no escuro, adquire um dequente. Tem vários vendedores aí na internet que conseguem esse dequente por um preço bacana. Você experimenta, se for do seu gosto, você adquire o perfume. Bom, após mais ou menos uns 20 minutos do perfume na minha pele, começa a surgir o que? A nota de tabaco, um tabaco assim magnífico, tabaco delicioso, com toque floral, da rosa, do cravo, que meio que conforta esse aroma inicial, dá uma quebrada. Esse perfume abre forte, né? Para algumas pessoas ele pode assustar, mas depois com essas notas florais, vindo o tabaco, dá aquela quebrada e deixa essa fragrância extremamente agradável. Dá vontade de ficar o tempo todo. Antes de começar a estar gravando esse vídeo para vocês, eu apliquei também aqui. Até dá para perceber que o perfume ainda está um pouco aqui na pele. Nossa, dá vontade de ficar cheirando esse perfume o tempo todo, que ele é muito gostoso. Bom, gente, aproximadamente depois de umas duas horas e meia, podendo chegar a três horas, entra esse fundo com um toque assim, sutil, suave, de vetiver e cedro. E o que predomina para mim, nesse perfume mais profundo, é essa nota, desculpa, de fava tonka, como eu poderia dizer, que ela dá esse tom abaunilhado, que adocica. E nesse momento, esse perfume, ele me remete vagamente ao Le Male de Jean Paul Gaultier. Mas assim, ele me remete ao Le Male. Não necessariamente ele lembra, assim, de uma forma muito presente o Le Male. Nossa, eles podem ser comparados. Não, isso não é verdade. Vagamente, me remete a uma ou outra nota do Le Male de Jean Paul Gaultier. Bom, gente, essa fragrância, ela é intrigante, muito elogiada, tem vários perfumes na minha coleção, não conheço nada igual. Quais seriam as oportunidades de estar usando essas ocasiões de usar o The Dreamer? Ideal para climas amenos, encontros, até uma ocasião mais formal, esse perfume fica bacana. Gente, The Dreamer é ótimo para conquistar, sabe? Fazer aquela presença, marcar território. Eu costumo dizer, para os apaixonados aí por perfume, que o The Dreamer é um perfume com a proposta de ser inesquecível. Você abre aí da caixa, vê esse líquido clarinho, tipo assim, acha que vai ser mais um perfume leve, um perfume, assim, bem cítrico, que tem uma evaporação mais rápida na pele. Olha, isso não é verdade. É um perfume que marca a presença, que fica ali na pele. As pessoas que chegam próximas a você, no seu entorno, elas perguntam, nossa, qual é esse perfume? Nossa, que perfume gostoso. Para mim, um perfume compartilhável e que ele tem como ponto chave, como eu posso dizer, como ponto alto, seria a questão do rastro e fixação. Ele projeta por 3 horas, tranquilamente, e tem uma fixação para mais de 10 horas na minha pele. Gente, eu já falei isso em outros vídeos, não canso de repetir. Para mim, uma obra-prima da Casa Versace, gosto muito, um dos mais queridos da casa para mim. Um perfume, gente, simplesmente inesquecível. Essa foi a breve resenha do The Dreamer, da Casa Versace. Espero que vocês tenham gostado. Queria pedir para que vocês não deixem de se inscrever no grupo do Facebook, aí nas redes sociais. Vou estar colocando aqui na descrição todos esses links para que vocês possam acessar. Quem gostou, curte, compartilha. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.